Tá puto? Tá puto? Agora eu tô puto com essa porra, cara! Tô puto contigo! Você quer acabar com esse caralho dessa banda? Ah não! Vou te matar agora! Conseguimos pagar nessa viagem? É um posto de criança! Mas já faltou! Jason! 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 Para! Para! Ha! Ah não! Não precisa dar atos! . . . . . Obrigado.